Vamos a Niterói, no Rio de Janeiro, para mais um podcast da Semana de Vela de Ilha Bela. O papo agora é com Henrique Veloso, que é um dos integrantes do barco Gentileza, que vai correr na classe Bico de Proa entre os dias 20 e 28 de julho em Ilha Bela. Olá Henrique, tudo bem? Tudo ótimo, uma boa noite. Na realidade o Gentileza é um Bavária 45, um barco feito para travessias oceânicas. E o nome eu acho que condiz com os usuários. A gente adora receber as pessoas, fazer amigos na vela, e principalmente esse tipo de confraternização, como é a Semana de Vela, que é uma coisa única, que existe muito pouco no Brasil. E o que você espera da disputa na classe Bico de Proa, que segundo todos os já inscritos na Semana de Vela de Ilha Bela, e também os que já participaram em outras edições, é a classe que tem mais festa, mas também, mesmo tendo muita festa, a disputa é sempre acirrada, não é? O Bavária 45 não é um barco de regata, é um barco feito para longos cruzeiros, longas travessias, tanto que agora, esse ano, nós vamos até Fernando de Noronha, no segundo semestre. O grande vantagem da Ilha Bela, da Semana de Vela da Ilha Bela, é encontrar com os amigos e juntar as famílias. Os encontros são sensacionais, as pessoas são maravilhosas, é todo mundo do bem, é todo mundo um querendo o bem para o outro, ajudando o outro, e isso vale mais do que qualquer regata. É o contato do próprio ser humano, e principalmente da família da vela, que cada dia cresce mais. Henrique, conta qual o segredo que Niterói tem com a vela, não só oceânica, mas a vela olímpica também. Qual é o segredo de Nikit na vela? Niterói tem uma importância muito grande na vela, principalmente porque temos campeões olímpicos, isso dá ao próprio Clube Naval, dá muito apoio ao pessoal de Optimista, ao pessoal que está começando. Eu mesmo comecei a velejar com oito anos de idade, e hoje tenho um filho com três meses, que já faz travessias no meu barco, no Gentileza, que inclusive, eu até acredito que vai ser o participante mais novo do encontro e da regata de Ilha Bela. Eu acredito que não vai ter nenhuma outra criança com três meses que vai correr. Mas o que importa é todo mundo se encontrar e confraternizar. Muito obrigado, uma boa noite. Conversei aqui com o Henrique Pimenta Veloso Neto, integrante do barco Gentileza, que vai correr a semana de vela de Ilha Bela na classe Bico de Pro. Henrique, obrigado e nos vemos em Ilha Bela. Aí, velejadores, boa noite a todos. Em breve nos vemos na Ilha Bela, que vai ser uma semana sensacional. Um abraço a todos e bons ventos.